Antes de assistir os resumos, já deixe o seu like e se inscreva no canal. Capítulo 113, quinta-feira, 3 de outubro. Atílio se aborrece porque Flávia está lhe cobrando atenção e sutilmente dá a entender que o relacionamento deles acabou. Virginia decide ir para Angra até que Rafael saia de casa. Virginia desabafa com Helena. Laura torna a ligar para Eduarda. De brincadeira, funcionários pegam a calça de Orestes que, bêbado, dorme no banheiro. Laura chega à empresa, vê a cena e reclama com Pedro. Orestes conta a Lídia que foi demitido.